caralho olha a informação que o Carlos tá trazendo aí no chat primeiramente salve Carlos aí pro Guerreiro que recuperou a dog dele aí que a gente ajudou também coisa linda ó gala perdeu dois games seguido um barra dez hoje para o selo de caixa tá com cara de PSG isso aqui viu tá com cara de PSG o galo perdeu para o selo vai gostar esquisito eu vou esperar o próximo drag tá se a PSG pegar mais um drag dá para dar ali que eles vão ter dois eles têm a opção de pegar a alma ou que vá para farmar pode ser combinado 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 eu fecho eu fecho eu fecho vamos preparar aqui já então vou me preparar-me aqui o a galera falou que o selo tá jogando muito bem velho lá eita porra não quer dizer que ele é ruim que dizer que o gala tá frio ela tá frio mas eu é que aqui no BR o selo não tinha muito destaque assim na solo que né só que lá ele tá jogando muito bem velho deve ter melhorado bastante é motivação né mano do cara se pá é nada demais muda demais rapaz sério mesmo eu lembro de acho que você lembra né Zinha das vezes que você fez bootcamp a gente fez bootcamp juntos mano mano você acorda de manhã rapaz e nove horas da manhã você tá com vontade de jogar solo que você tem ideia de como é esse sentimento você sai da cama para você jogar assim você levanta pensando mano hoje eu vou jogar solo que eu agora que foda mano vou jogar solo que eu contra o gala vou jogar solo que eu contra os cara bom só que aqui no Brasil mano você acorda e você pensa Puta que pariu meu irmão hoje eu vou ter que jogar solo que o cara o Lord Semi contra o Lord Semi contra o Lord Semi ainda acabou tá ligado essa é a parada do bote é foda maneira tão bom faz um tempo tão grande que eu não sinto essa sensação mano de querer jogar solo que o mano eu vou ter que achar entrar na na missão em rapaz quem vai entrar na missão comigo aí de buscar nosso challenge dessa sísmula